Olá pessoal, sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, com mais um vídeo, com mais um conteúdo aqui no meu canal. Então é o seguinte, hoje eu gostaria de estar falando sobre algo que pediram no canal, algo que eu já estava planejando falar, já que eu estou finalizando uma nova mudança no meu corpo, que é sobre a minha alimentação. Então assim, para a gente poder entender, é muito importante entender o contexto das coisas, e não simplesmente sair fazendo algo ou sair julgando. Então assim, para vocês entenderem, eu tenho 31 anos, até os meus 15 anos de idade eu era obeso, muito obeso, meu apelido era Teta na faculdade, na faculdade não, no segundo grau ali, e com 15 anos eu resolvi mudar, com 16 anos eu estava completamente magro, muito magro, e foi então que eu resolvi entrar na musculação. Como eu sou uma pessoa que eu sempre estudo, estudo muito, desde essa época eu já venho estudando, eu já seguia as referências, eu já buscava materiais diferentes, eu sempre estava à frente dos meus colegas e muitas vezes dos meus professores. Então eu já acompanho isso há mais de 15 anos. Então isso é importante a gente entender, que eu não sou um cara que vai atrás de mordinha, não sou um cara que é fácil de me enrolar no sentido de, ah, inventaram uma nova planta que faz queimar gordura. Não, para mim as coisas tem que ter lógico e tem que ter ciência, principalmente quando se fala em questão de corpo, quando se fala em questão de caloria. Então eu sempre tive um corpo bacana ali desde os meus 15 até os meus 16, até os meus 20 anos ali, com 22 eu dei uma engordada, depois eu me casei, dei uma engordada um pouquinho, depois eu emagreci, e em 2014 eu competi no fisiculturismo, não ganhei, mas a minha meta não era essa, a minha meta era realmente conseguir voltar a ter o corpo que eu tinha para poder competir. Então eu competi em 2014 e desde 2013 eu já estou com essa farmácia que eu tenho hoje, ela vem melhorando. Então, para vocês entenderem o contexto. Agora vamos falar, o que mudou e como é que a gente, o que a gente deve comer, como é que funciona essa história. Eu não sou nutricionista, mas não preciso ser nutricionista para falar uma coisa dessas. É uma questão de lógica e muitos médicos e nutricionistas não utilizam a lógica para pensar nisso. Primeira coisa é entender o nosso contexto, tá? O nosso corpo, ele é repleto, ele é formado de 70% de água, tá? Alguns dizem que é 50, alguns dizem que é 80, não interessa. Mais da metade do corpo é água. Com isso, o meu principal alimento durante o dia deve ser a água. Não tem como questionar isso. Só que aqueles números de 1,5 litro, 2 litros, 2,5 litros, são números ridículos, tá? São números para idosos, números divulgados na mídia para as pessoas não morrerem de sede. Existe um cálculo, você pode pesquisar. Pesquise sobre quantidade ideal de água para um adulto, que você vai ver como é que você faz esse cálculo, tá? Eu tomo mais ou menos uns 4, 5 litros todos os dias. Eu já faço isso há bastante tempo, não venho ao caso, já faço isso certo ou errado. Eu tenho acompanhamento médico, tenho acompanhamento de nutricionista. É isso que eu faço, só para a gente poder entender, tá? Fora isso, o que a gente tem que entender também? Depois eu tenho que pensar o que eu quero para o meu corpo. Por exemplo, hoje eu quero ter um corpo diferenciado, obviamente, mas a minha prioridade é o meu cérebro. Então, eu não vou comer 2 quilos de frango para ficar forte se isso afetar o meu cérebro. Eu não vou comer 50 ovos por dia se isso afetar o meu cérebro. Essa é a minha meta, esse é o meu objetivo. Então, se você quer fazer uma dieta, se você quer mudar o seu corpo, se você quer comer melhor, qual o seu objetivo? Ah, eu quero manter. Manter tanto faz. O que você quer de verdade? Então, como eu falei, eu quero ir melhorando o meu corpo, enquanto eu mantenho o meu cérebro totalmente ativo. Então, considerando assim, eu durmo mais ou menos umas 6 horas por noite, tá? Eu poderia dormir mais, né? Algumas pessoas dormem menos, mas para mim 6 horas é o ideal. Então, eu acordo geralmente entre as 6 e as 7, 7, 7 e meia e tal. E eu começo tomando água, eu tomo muita água, um litro de água, geralmente, quando eu acordo. Eu tomo essa água, eu tomo banho gelado depois, eu ando no banheiro, tomo banho gelado. E aí sim eu estou pronto para o meu dia. Ah, marroni, mas banho gelado, resfriado. Esquece isso, esquece, tá? Não vamos se apegar a isso. O vídeo não é sobre isso. É sobre o que eu faço, tá? Eu acordo, tomo mais ou menos um litro de água. E depois eu tomo um banho gelado, né? Um banho normal, na verdade, mas hoje em dia é um banho gelado, já que nós estamos com uns 15, 20 graus. E depois eu começo o meu dia. Nunca tive resfriado por isso. Faz mais de 3 anos que eu não pego uma gripe. E mais de um ano que eu tenho essa rotina, tá? Não vem ao caso o termo técnico quanto a isso, mas isso funciona para mim. Depois, a primeira coisa que eu faço é tomar mais um copo de água com limão, tá? Eu espremo um limão no copo e tomo ele. Isso me ajuda a controlar a acidez do meu corpo. Para que durante o dia o meu corpo não fique alcalino. Para que o meu corpo não fique... Não vou falar em alcalino e acidez, vou falar que o meu corpo não fique doente. Algumas pessoas colocam sal rosa nesse limão, é muito bom também. Água, limão e sal rosa. Não é gostoso, óbvio que não é. Mas é um copo que eu tomo de manhã e muda meu dia. Então eu faço isso. Fora isso que eu tenho que entender. Aí sim eu vou para a minha alimentação. Agora começa o nosso contexto, tá? A minha primeira refeição, ela tem só proteína. Como eu não como mais carne, eu abandonei a carne. Estou fazendo um teste de ficar sem carne. Está sendo muito legal o resultado para mim. Eu como somente o ovo com proteína. Porque a proteína que eu como de alta qualidade são ovos. Então eu como três ovos de manhã. Começo o meu dia e eu como três ovos de manhã. Três ovos ali eu uso óleo de coco, uso manteiga. Não uso nada diferente disso. Óleo de soja. Tudo, azeite de oliva é tudo porcaria. Eu uso só óleo de coco ou manteiga, tá? Não deveria usar manteiga por causa da lactose. Mas eu uso, eu gosto e pronto. Funciona para mim. Eu tomo um multivitamínico também. Já que eu não como salada direito. Acho que quase ninguém come, né? Então eu tomo um multivitamínico. Que somente ele já me dá 100% da minha quantidade necessária de vitaminas, tá? Então eu começo o dia, como meus três ovos ali. Somente com manteiga ou com óleo de coco. Coloco um salzinho mínimo ali. E eu como café preto de manhã, tá? Isso às sete e meia, geralmente, oito horas. Lá pelas dez da manhã, eu como de novo. Daí sim eu vou comer uma refeição completa. Como agora eu estou numa fase, né? Mudando a minha alimentação. Eu sempre vou comer as proteínas, mas com carboidrato complexo. Proteína no meu caso é somente ovos, né? Não tem, mas talvez você possa comer carne, frango e tal. Eu como somente ovos. E aí eu como geralmente batata doce. Ou batata doce, ou arroz. Ou massa integral. Ou batata inglesa, né? Mas geralmente eu tenho batata doce agora. Tá? Isso às ideias da manhã. Ao meio dia, eu novamente como os ovos. Como mais três ovos no meio dia. Daí lá pelo meio da tarde eu faço uma refeição de frutas. E lá pelas cinco da tarde eu como uma refeição mais completa. Porque eu vou treinar às sete. Então lá pelas cinco, seis da tarde eu como de novo mais três, quatro ovos. Mais batata doce, ou arroz, ou aipim e tal. Sempre um carboidrato. E aí eu vou treinar. Quando eu volto do treino eu tomo banho e tal. E aí eu como de novo mais três ovos. Mais um carboidrato, geralmente batata doce. E aí segundo eu volto, então umas oito horas. Daí lá pelas dez horas eu como de novo. E meia noite eu como de novo, tá? A minha refeição, a minha alimentação, ela é baseada praticamente em proteína. No caso, ovos. E aí vai variando. Eu faço uma refeição somente com frutas. Faço uma refeição com batata doce. Uma com batata inglesa. Uma com, às vezes, farinha integral. Uma com massa integral. E uma com arroz. Arroz eu não uso integral. Eu uso arroz parabolizado, tá? O que que interessa pra você, antes de pensar se tá certo ou se tá errado? É pensar no seu dia. Exemplo. Quando a gente acorda, o nosso corpo ainda está em jejum. Porque afinal de contas, a gente ficou seis, sete, oito horas dormindo. Então, essa primeira refeição a gente não come carboidrato, tá? Novamente, não tem nada de achismo, tá? Isso tem ciência. Tem diversos médicos que apoiam isso. Doutor Baracate. Flávio Passos, né? Da Pura Vida. Então, não tem nada de achismo. Você coloca isso na internet e você vai achar. Não tem o marrone e acha. O marrone não acha nada. Não sou ninguém pra achar nada. Tá? Então, a refeição é sempre só com proteína. Qual a dificuldade que começa a acontecer? Quando eu tenho uma reunião de manhã, por exemplo, nove da manhã, eu acordo um pouquinho mais tarde, tipo sete e meia, pra que eu possa começar a refeição. Às oito. Pra que eu chegue inteiro às nove da minha reunião. Quando eu não tenho reunião de manhã, eu como às sete. Por quê? Pra mim, ficar uma hora, duas horas sem comer é muito pesado. Fico com dor no estômago. Pra algumas pessoas, não. Então, eu tenho que otimizar isso. O que que é outra coisa importante pra gente entender? Então, quando eu como às oito, ali às nove, lá pelas dez horas eu como de novo. Como eu não comi carboidrato, eu acabo comendo carboidrato, tá? E meio dia, de novo, eu tiro o carboidrato. Então, a gente faz um balanceamento. Uma só de proteína, uma proteína mais carboidrato e uma só de proteína. Na minha, isso funciona bem. Mantenho meu peso, me dá uma massa muscular legal. E mantenho meu cérebro funcionando. Onde é que tá o erro da maioria das pessoas? Na verdade, você tá em dois lugares. Três. A primeira refeição das pessoas, geralmente, tem carboidrato. Na verdade, geralmente, tem mais carboidrato do que o resto. Ou é um bolinho, ou é um pãozinho, ou é um pastel, alguma coisa assim. E depois, meio dia, as pessoas comem demais. Entrando que o teu corpo, ele não consegue absorver muito carboidrato. Não consegue. Não importa o que você faça, ele não consegue. Então, esse carboidrato que sobra, ele vira hipoglicemia. Então, a gente fica bocejando. Vai dizer que não aconteceu de tudo durante a tarde. Precisa de um café ou de um chocolate pra não ficar com sono. Não é sono. Não é sono. Isso é hipoglicemia. Teu corpo pegou aquele carboidrato, converteu. E te transformou em hipoglicemia pra que tu durma. Pra poder dar conta desse estrago que tu fez no corpo. Então, isso acontece bastante. Então, a gente tem que cuidar disso, tá? Cuida bastante disso nesse sentido. Você tá ficando com sono de tarde, tem que analisar isso. A gente chama de hackear. Cara, eu tô almoçando, me dá vontade de dormir. O que que tá errado? Vamos olhar até o almoço. Cara, eu tô comendo o café da manhã. Eu como e continuo com fome. O que que tá errado? Vamos analisar esse café da manhã. Não é simplesmente seguir. É analisar, é estudar. Então, meio dia eu como a refeição de novo ali. Eu falei, sem carboidrato. Isso me mantém ativo total até as duas da tarde. Duas, três da tarde eu como de novo. Lá pela cica eu como de novo. E aí eu vou treinar. Mesma coisa o treino. Quando eu fico muito tempo sem treinar, eu tenho que tomar algum tipo de suplemento. Eu tomo hipercalórico. Pra tomar o que você quiser. Importante é você entender qual o fundamento. Eu tomo hipercalórico porque tem calorias. Tem carboidrato. E eu consigo treinar. Quando eu tomo hipercalórico e fico muito tempo sem ir pra academia. Eu acabo ficando meio ruim porque o hipercalórico tem muito carboidrato. Então eu vou lá, treino, volto pra casa, como de novo. E aí eu já começo a parar de comer carboidrato. Então eu não continuo comendo carboidrato. Não porque vai engordar. Essa é a história. O que engorda é você comer mais do que você deveria. Não é comer carboidrato da manhã, da tarde ou da noite. O máximo que pode acontecer é a gente deixar barrigudo pelo fato de você estar comendo algum carboidrato simples e esse carboidrato tá ficando na barriga. Mas esse não é o meu caso, tá? Mas eu começo a tirar o carboidrato pra que eu consiga dormir. Senão eu posso acabar não conseguindo dormir. E o dormir não é assim, não é uma hora. Mas eu como pizza, eu consigo dormir. Conseguir dormir é uma coisa. Dormir como você precisa é outra. O que eu falei antes ali? Eu tenho um percentual de gordura de mais ou menos 10%. Já faz muito tempo que eu tenho esse percentual. Entre 10% e 15%. Nunca passa disso. Eu tenho um físico diferenciado pra minha idade. Eu tenho 31 anos. Eu não fico doente há mais de 3 anos. Eu tenho um condicionamento físico muito bom. Eu consigo correr, consigo pular, consigo treinar. Faço qualquer coisa. Eu dou o sangue geralmente a cada 3, 6 meses, né? Pra as pessoas que precisam. Vou no médico lá e dou. Então eu tenho uma saúde boa. Não é questão de julgar, mas o marrone tá com muita proteína. Cara, eu tenho médico. Eu tenho personal trainer. Eu tenho nutricionista. Tudo isso me afeta. E onde é que eu vejo os problemas? As pessoas, elas estão querendo economizar nessa área. Uma amiga minha diz, ah, eu uso o médico, uma nutricionista no plano, porque é mais barato. Um nutricionista que ganha 170 reais, 60 reais, 50 por consulta, não é um bom nutricionista. Não, mas ele tá me ajudando. Eu não disse que ele não estava te ajudando. Mas eu tenho certeza que aquele que cobra 200 e não tem plano de saúde pode te ajudar mais. Por quê? Porque ele é tão bom que ele não aceita ganhar menos do que isso. É mais ou menos um personal trainer. Tu pode pagar 100 reais um personal trainer ou pode pagar 1.200. Acredite, a diferença é muito grande. Mesma coisa como uma prótese de silicone. Mesma coisa como uma lipo. Mesma coisa como um carro. Eu tenho um carro que vale 14 mil reais. Eu poderia ter um que vale 140. Qual a diferença? A qualidade, obviamente. Então, assim, o que você tem que entender? O que você tem que levar de aprendizado na minha alimentação? Primeiro que eu como a partir do que eu vou fazer. Então, de manhã eu começo com a proteína porque eu preciso ter uma energia sem me dar sono. Então, eu como acordo cedo e tal. Então, eu como só proteína. Geralmente a gente faz isso. Segunda refeição, eu não vou ficar só com proteína porque eu começo a emagrecer. Então, eu como carboidrato. Só que na terceira eu como proteína e carboidrato. Faço uma mesca. A primeira é sem. A segunda é com. A terceira é sem. E aí que as pessoas é. Elas comem arroz. Elas comem massa. Elas comem barata frita. E aí de tarde na baixa. Eu tenho uma baixa natural de tarde. Eu preciso fazer alguma atividade diferente senão eu acabo querendo dormir. Não importa onde eu esteja. Então, eu vou caminhar. Eu faço uma atividade na rua. Eu gravo uns vídeos e tal. Eu não fico parado, sentado, estudando ou atendendo alguém que me dá sono. Então, após isso, eu sigo nessa ideia. De tarde eu faço uma refeição com frutas, porque é mais leve para mim. E eu sigo alterando, desculpa, entre proteínas e carboidratos. Essa é a forma que eu utilizo. Eu tomo, como eu falei, uns 5 litros de água por dia, 4 litros de água por dia. Eu vou alterando de carboidrato e proteína. Suplementação eu só utilizo um polivitamínico, porque eu não como salada como deveria. Eu utilizo hipercalórico quando eu não consigo comer antes do treino. E é simples. O meu treino, ele é efetivo, mas ele é simples. Minha alimentação, ela é super simples. Eu não gasto mais do que 15 reais por dia. Eu como 30 ovos por dia, geralmente, tá? Entre 20 e 30 ovos por dia. Eu não como carne. Eu não como nada que não seja natural. Eu como batata, eu como arroz, eu como laço. Eu não como bolacha. Eu não como chocolate doce. Eu não como nunca. Não gosto. Me faz mal, na verdade. Eu gosto. E aí tu vai variando, por exemplo. Não é só ovo. Ai, que chato esse ovo. Não. Ovo, mas batata doce é uma coisa. Ovo, mas farinha vira panqueca. Ovo, mas aveia vira uma panqueca também. Tu consegue começar a criar alguma coisa com isso, tá? Eu realmente cozinho bem. Cozinho bem, assim. Porque eu gosto disso, né? Eu gosto de agradar as pessoas também. Então, eu acabo fazendo uma alimentação bacana pra mim. Que possa me ajudar na minha alimentação, tá? Mas já comi muito brócolis puro. Já comi muita proteína e tal. De vegetais, eu falei agora, tá? Eu como somente brócolis. Cenoura e talvez beterraba, então não como folhas. Mas assim, não se apega à minha dieta. Ah, porque o marronismo, o marronismo é aquilo. Não. Já pega essa ideia. Cara, eu preciso tomar mais água. Meu corpo é composto de água. Ótimo. Eu não como também todo dia fruta. Eu não como todo dia vegetal. Quem sabe se eu tomasse um polivitamínico não me ajudaria. Como eu falei, eu não como carne. Estou fazendo um teste. Enquanto a isso, está me dando um resultado muito bom. Eu acredito realmente que o cérebro funciona melhor sem carne. Vários profissionais defendem essa ideia. Eu estou seguindo isso. Então, pra mim, está dando certo. Ah, marroni, eu não consigo. Não come. Mas acho interessante, marroni. Testa. Se não der certo, tu para. Eu como tudo natural, como eu falei, tá? Não tem muita frescura, mas tudo natural. Não como bolacha, não como molho de tomate, não como creme de leite. Tudo que eu como, eu faço. Eu trabalho grande parte do tempo em casa, então eu posso fazer a minha alimentação. Quando eu não faço, eu faço. Eu levo comigo, né? Quando eu não estou em casa. Mas é sempre eu que faço. Eu saio para comer fora e tal. Não tem problema nenhum. Só que daí eu vou mesclando com isso, né? De repente eu vou num lugar onde tem churrasquinho. Churrasquinho que eu desespero. Eu como queijo. De repente eu vou numa pizzaria. Eu pego uma pizza de queijo. Eu não fico comendo tudo aquilo que eu poderia comer, tá? Então, assim, eu não posso falar muita coisa, senão eu posso me complicar. Me mandem perguntas, tá? Que eu respondo, com certeza. Mas pensa nesse contexto. Perfeito, teu corpo é feito de água. Perfeito, tome muita água. Tu precisa começar o teu dia com proteína e não com carboidrato. Tu começa com uma proteína. Tu vai variando entre uma refeição com proteína e uma com carboidrato. Uma com proteína e uma com carboidrato. Perfeito. Tenta não comer alimentos que não sejam alimentos integrais, no sentido de ser da natureza. Não come bolacha, não come pão. Tenta comer coisas que você sabe de onde veio. E que você sabe que é um alimento bom. Eu tomo um suplementão porque eu não como salada. Eu tenho um personal trainer. Eu tenho um nutricionista. Eu tenho um médico que faz meus exames. Eu tenho tudo isso, tá? Então, meu resultado tem me ajudado bastante por causa disso. Espero ter ajudado, tá? Realmente eu não posso falar mais, senão eu posso me complicar. Não quero que as pessoas sigam depois, né? Digam que a culpa foi minha. Mas me manda mensagem que certamente eu posso estar ajudando, tá? Coloca aí embaixo. Eu mando no meu e-mail lá. RodrigoMarrone.com E vamos em frente, tá? O importante é a gente não aceitar a média. Ah, mas todo mundo acima de 30 anos tem barriga. Mentira. Mas todo mundo acima de 60 vai ter câncer por causa de não sei o quê. Mentira. Estuda. Pega um artigo científico. Eu sigo, tá? Pra ajudar vocês. Eu sigo quatro pessoas. Eu sigo o Flávio Passos. É um pesquisador do Pura Vida. Procurem. Flávio Passos. Tem uma palestra muito boa dele sobre coma fora da caixa. Flávio Passos. Fantástico, cara. Eu sigo o Lair Ribeiro, medicinante de envelhecimento. Eu sigo o Paulo Muzi, que é um médico esportista. E eu sigo o Rodolfo Pérez, que é um nutricionista que eu me consulto, assim, de forma online. Então, acho que é isso aí, tá? Espero ter ajudado de verdade, viu? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu!